Bom dia a todos, espero que estejam todos bem, em casa, seguros, com saúde. Sou Arthur Andrade, sou editor-chefe da Panotras. A gente está iniciando hoje um novo projeto, uma série de lives que se chama Checkpoint, em parceria com a R1 e com a Imaginadora. Temos aqui a CEO da Imaginadora, Ana Maria, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Sim, essa é a primeira edição de uma série que pretende, então, trazer, como é a missão do Panotras e da Imaginadora, líderes, benchmarks, conhecimento para contribuir para o turismo encontrar seus caminhos, como é a necessidade agora, não é? Isso, como primeira dessa série nova, a gente, claro, vai falar do impacto do novo coronavírus, dessa crise no turismo, o turismo mundial parou, e o turismo, como a gente está vendo no mundo inteiro, não só o turismo, como as saídas para essa crise, elas passam pelas ações do governo, ações que precisam ser urgentes, ações que precisam ser ponto mais. E a nossa voz, a voz do turismo junto ao governo federal, é o Ministério do Turismo, por isso que o nosso primeiro convidado é o ministro Marcelo Alba Antônio, o ministro do turismo que está aqui com a gente, que vai responder perguntas, mas também explicar, esmiuçar, todas essas medidas que estão sendo tomadas aí, nos três pilares que eles definiram. Para nos ajudar aqui nessa missão de conversar com o ministro e tirar todas as dúvidas, além de mim, da Ana Maria, a gente tem a Magda Nassar, que é presidente da Bave Nacional, ex-presidente da Brastoa, o empresário Guilherme Paus, fundador da CDC e da GJP, e o vice-presidente de Marketing Comercial da Gol Linhas Aéreas, o Eduardo Bernardes. Então, eu queria passar a palavra para o ministro, ministro Marcelo, bem-vindo. A gente vai começar falando da MP que acabou de ser lançada e fala da sustentabilidade dos empregos, que era um anseio muito grande. O senhor falou ontem que 100% da cadeia do turismo vai poder usar esses benefícios. Então, vamos começar pela questão do emprego e como que a gente do turismo pode usar essa MP. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia a todos. Guilherme Paus, a gente está aqui com a Magda Nassar também, Eduardo Bernardes, Ana Maria. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Pena que é um momento tão difícil como esse. Mas, vamos lá. A gente precisa de muita união, muita força, muita determinação, estratégia, planejamento, trabalho para conseguir vencer essa etapa que impactou, obviamente, o mundo inteiro. No Brasil não foi diferente. Então, a gente está aqui à disposição de vocês para contribuir da melhor forma possível nesse debate, que certamente vai tratar sobre esse momento difícil, como o turismo vinha crescendo e também, obviamente, sobre a retomada, que é um dos pontos que nos preocupam muito também. Estou à disposição de vocês. Vamos começar falando da MP dos empregos aí. O senhor falou que 100% das empresas vão poder usar essa MP. Ela chegou num momento oportuno, ministro, porque a gente já viu várias empresas emitindo, várias empresas fazendo acordos individuais. Essas pessoas que já fizeram parte desse acordo vão poder aderir a essas medidas. Queria que o senhor explicasse um pouquinho como que o turismo vai poder acessar a MP e da entregabilidade. Acabou, Arthur. Vamos lá. Eu gostaria só de dar um... Guilherme, tudo bem? Tudo bem. Estou em ordem, ministro. É um prazer estar consigo hoje. Prazer, Guilherme. O prazer é meu. Prazer, Magda, Ana Maria. Prazer. Bom dia, ministro. Eduardo e a todos. Bom dia, ministro. Eu gostaria só de... Bom dia. Gostaria só de dar um passo atrás e dizer que o turismo realmente vinha numa crescente interessante, importante no Brasil. No ano de 2019 foi um ano muito importante no sentido do crescimento e geração de empregos pelo turismo. 163% a mais do que o ano de 2018. Então, a gente realmente foi surpreendido com esse momento, esse impacto. E que logo ali na primeira vítima, ou na primeira pessoa que foi identificado o coronavírus no Brasil, a gente já fez aquela reunião extraordinária do Conselho Nacional do Turismo pra que a gente pudesse realmente entender o momento, discutir as ações e, obviamente, os possíveis impactos que teria em todo o setor do turismo e bem como na economia. Essa MP do trabalho, ela veio numa hora que certamente foi muito propícia e essa MP foi construída junto à economia. Na verdade, o Ministério do Turismo, a MP do turismo, a gente fez uma medida provisória que foi a primeira a ser apresentada, a gente enviou pra economia uma proposta de medida provisória. Parece que está tendo alguma interferência aí. Não, acho que já parou. Pode seguir, ministro. Então, vamos lá. Então, a gente fez uma proposta de medida provisória para a economia e essa proposta de medida provisória ela acabou sendo uma base para atender o setor do turismo, já que houve uma decisão por parte da economia do ministro Paulo Guedes em não setorizar o socorro ou a ajuda. Então, a economia decidiu que a ajuda seria globalizada para todos os setores. tendo em vista essa decisão da economia, a MP do turismo passou a ser uma base para que essa MP global que fosse construída pela economia pudesse contemplar plenamente o turismo. E, para isso, eu interagi com muitas pessoas do turismo, do trade, com a própria Magda, que está aqui conosco, conversei também com o Munir, conversei com várias pessoas para que a gente pudesse realmente incluir nessa medida provisória do trabalho todos os trechos que não deixasse, obviamente, ninguém de fora. A gente sabe que quase 90% de quem faz o turismo no Brasil são os micro e pequenos empresários. E tem uma parcela também importante das médias e grandes empresas. Então, a gente precisava realmente contemplar do micro, do MEI, até as grandes empresas. E, para isso, eu quero aqui agradecer de antemão a equipe da economia, o secretário Bianco, Carlos da Costa, foram muitos solícitos e nos deu essa oportunidade de construir juntos esta MP, que atende realmente desde o MEI até as grandes empresas. Com a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho por dois meses, com um escalonamento de 30%, 50% e 70% na redução do salário do trabalhador por parte da empresa, com, obviamente, o governo federal fazendo um aporte, fazendo esse complemento através do seguro-desemprego. Obviamente, dentro da proporcionalidade daquilo que a empresa decidiu, em acordo individual e não coletivo, prever isso na medida provisória, para que possa ser negociado com cada um dos trabalhadores. essa medida, realmente, para mim, ela era a mais importante, a mais emergencial, tendo em vista que setores, como, por exemplo, a hotelaria, são setores que a folha de pagamento chega a impactar 40%, 50% do faturamento das empresas. Então, isso aí, havia realmente uma angústia muito grande. as próprias agências de viagens também, que viram o seu faturamento cair de 100% para zero. Então, a gente realmente precisava, com agilidade, fazer uma proposta que fosse atender todo o setor do turismo, do MEI, do microempresário, até os grandes empresários. Ministro, já que você citou a hotelaria, vamos colocar o Guilherme Paulos na conversa, se ele está satisfeito com essa primeira medida, como que ele espera utilizar e que ele faça uma pergunta para o senhor, por favor. Guilherme. Ministro, bom dia. Aliás, um excelente dia para todos nós que trabalhamos com o turismo. Ministro, obrigado pelo trabalho que você vem realizando. Acho que é fantástico. Desde aquela nossa primeira reunião com o Ministério da Saúde, aí em Brasília, acho que realmente começamos a esclarecer alguns pontos sobre o coronavírus. Eu acho que a gente tem enfrentado vários tipos de problemas e o senhor tem feito esse trabalho de junção, tanto com a Presidência da República quanto com o Ministério da Economia. Tenho até acompanhado com os amigos que possuem e a gente sabe do trabalho de virando noites e noites para que essa emenda saísse razoavelmente bom para todos nós. como o senhor mesmo disse, os hotéis tiveram uma queda de faturamento de 90%. Isso realmente nos preocupa muito. E a forma de pagamento gira em torno de 40% e 50%. Isso está certo. A BRJ tem feito um trabalho fantástico. E se pergunto assim, como os operadores de turismo, os agentes receptivos, o portador terrestre, hotéis, pousadas, áreas de eventos, os parques temáticos, e até o comércio local também, que é uma outra abrangência, como bares e restaurantes, que eles têm um trabalho feito, mas é totalmente também ligado ao turismo. Como o senhor enxerga, como equacionar tudo isso? Eu acredito em como manter o foco no planejamento e buscar oportunidades. Como a gente pode atualizar a gestão dos colaboradores, fornecedores, quem é que vai poder, no Ministério do Turismo, prestar os devidos esclarecimentos nas buscas de recursos que nós vamos precisar. Bancos do governo, bancos particulares, BNDES, como nós podemos recorrer, principalmente no setor de hotelaria, como nós podemos bater a porta do Ministério do Turismo e obter algumas informações esclarecedoras como devemos agir. Porque nós temos, é muito genérico. Então, os bancos também não estão preparados. alguns, nós já até questionamos, como o Banco do Brasil e a própria Caixa Econômica Federal, eles não têm um preparo para dar as devidas informações. Porque quantos municípios nós temos? Quantos hotéis nós temos? Quer dizer, nós temos que tentar regimentar tudo isso. Tudo bem? Obrigado. Acho que a pergunta do Guilherme, ministro, é tem um comitê no Ministério para fazer essa interlocução com cada segmento? É, Guilherme. É, Guilherme. É, Guilherme. É, Guilherme. A pergunta, ela é muito importante. Nossa primeira missão aqui à frente do Ministério do Turismo, reunindo toda a equipe do Ministério, foi garantir que o setor do turismo não pudesse entrar numa linha de desmonte. A gente, a nossa, a nossa meta e o nosso objetivo é sairmos o mais inteiros possíveis com a ajuda do governo federal para o setor, para que, na retomada, a gente possa estar um passo à frente, inclusive, de outros países, porque o mundo foi impactado, o turismo mundial foi impactado. Então, o nosso objetivo é esse, é sair o mais inteiro possível dessa crise. E sair inteiro disso, obviamente, passa por linhas de crédito. A gente precisa, realmente, de entregar para o setor produtivo, do menor ao maior, a possibilidade de acesso às linhas de crédito. E, para isso, Guilherme, eu fiz uma reunião longa ontem com o BNDES, com a Caixa Econômica Federal. A gente vive alguns dramas em relação a alguns bancos que estão capitalizados, têm o dinheiro, mas agora entra naquela preocupação da inadimplência, do receio, ou seja, na questão de garantias. Então, as garantias, hoje, são os maiores entraves para a liberação dos créditos. A nossa reunião ontem por videoconferência com o BNDES e com a Caixa Econômica foi exatamente buscar a solução para isso. Qual que é a solução? Talvez passe pelos fundos garantidores, o FGI, o Fundo Garantidor de Investimentos, para que essas instituições financeiras possam, realmente, ter uma tranquilidade maior na liberação do crédito. Agora, isso aí, Guilherme, precisa de ter uma sincronia muito afinada para que todas as empresas do Brasil saibam exatamente o passo a passo de como contrair o crédito. Obviamente, serão créditos de forma muito mais atrativa do que vinha se praticando até hoje, com redução de juros, aumento de carências. E, para isso, Guilherme, esse modelo está sendo formatado. o BNDES, a Caixa Econômica, junto do Ministério do Turismo, a gente está formatando um modelo que, me parece, que até segunda-feira ou terça-feira, no máximo, a gente já vai ter condição de anunciar qual vai ser a forma de acesso ao crédito e quais serão as regras para a contração desse crédito. Acho que tem que estar muito claro para todo mundo quais são as regras e como ter acesso a esse crédito. Então, até segunda ou terça-feira, a gente já quer entregar isso modelado, pronto, para que todos os empresários, dos menores aos maiores, possam saber de forma clara quais são as regras para a contração desse crédito, onde será contraído o crédito, se é Caixa Econômica, se é Banco do Brasil. Então, a gente está aí até terça-feira para entregar mais essa proposta modulada em relação aos créditos. A Magda tem uma pergunta, não é, Magda? Oi, ministro, bom dia. Na verdade, não é uma pergunta. Ontem, após a sua reunião com esses bancos e com o BNDES, eu vi que participou o Vitor, que estava com a gente na semana passada, eles nos contataram, contataram a Bave e a gente está começando a desenhar um fluxo e eu queria incentivar, ministro, que você continuasse nos colocando nesse circuito sempre para que a gente seja um facilitador, é isso que a Bave está fazendo, ser um facilitador dessa comunicação, principalmente para o agenciamento, a gente trouxe todas as entidades para dentro do agenciamento, estamos trabalhando já com a Caixa especificamente, acho muito importante que a gente consiga transmitir essas informações o mais rápido possível e eu quero muito agradecer e tenho certeza que essa indicação do vice-presidente ter nos chamado deve ter partido obviamente de você e do ministério. Tá bom, Magda, realmente a gente tem uma preocupação muito grande, Magda, de construir isso junto com o trade, junto com o setor do turismo, são vocês que sabem onde o calo aperta, então não adianta a gente construir e fazer aqui propostas verticalizadas que muitas vezes vão esbarrar em situações que não vão atender o setor. Então, esse diálogo permanente com você, com outros representantes do setor do turismo, ele é fundamental para que quando for formatado, modelado, qualquer tipo de ação de socorro, que seja trabalhista, que seja de financiamento, que seja na relação com o consumidor, então esse debate precisa de acontecer de forma muito clara para que o governo apresente propostas que realmente vão atender os anseios do setor. Conte conosco, Magno. Só duas dúvidas em relação a essa questão do crédito. Tem muita gente que está mandando comentário aqui falando que não é somente essa questão de risco, mas que os bancos estão cobrando juros muito altos, então se o governo poderia fazer algo nesse sentido e também a questão de que quem vai ter acesso a essas linhas de crédito é somente quem está no cadastro e tem muita empresa ainda que está fora. O que o Ministério está lidando com isso? Olha só, a questão de muitos bancos ainda cobrando juros altos é exatamente por aquilo que eu falei. Na expectativa de uma inadimplência maior, o juros sobe. E isso foi tratado junto ao BNDES e a Caixa Econômica Federal na reunião de ontem. E são exatamente essas preocupações que estão balizando esse trabalho que vai realmente apresentar propostas com juros menores, carências maiores e com uma clareza muito grande de quais são as agências credenciadas em todo o Brasil, em todos os municípios que podem atender do micro aos grandes empresários. Com relação ao cadastro? Não, o cadastro, as linhas de crédito serão acessíveis a todas as empresas. Então, não serão simplesmente setorizadas. Obviamente, se a linha de crédito for contraída pelo Fungetur, que é o Fundo Geral de Turismo do Ministério, existe sim essa necessidade da empresa estar cadastrada no cadastro. Mas, com outras instituições financeiras, essa necessidade deixa de ser exigida. Ok. Eduardo Bernardi, vice-presidente da Gol, por favor. Ministro, bom dia. Primeiramente, aqui, saudá-lo e fazer um reconhecimento pelo trabalho. A gente já teve oportunidade de discutir um pouco sobre o setor e as conversas estão andando bem através da ABR e aqui também um agradecimento pela boa relação que está sendo mantida com a ABR, com o Eduardo Sanovics, lá no meu xará. A gente vem trabalhando junto aos bancos federais, Caixa Econômica, Banco do Brasil e o BNDES, eu queria só saber se o senhor já tem uma previsão de quão rápido é a expectativa para que esses processos sejam liberados. Eduardo, a nossa expectativa é que seja na próxima semana. A gente aqui definiu o prazo e essa foi minha preocupação de definir prazos. Então, os bancos já estão trabalhando na modelagem desta oferta de crédito. Eu acredito que até terça, no máximo até quarta-feira da próxima semana, a gente já tem esse modelo já muito claro para todos aqueles que sentirem a necessidade de acessá-lo. Magda, vamos falar da questão da relação... Só para aproveitar e agradecer aqui o Eduardo Bernardes, a Gol, as empresas aéreas que, no momento da repatriação, foram fundamentais e nos auxiliar de forma muito profícua. Eduardo, leve aí o meu agradecimento, o meu reconhecimento a toda a diretoria da Gol, por favor. Muito obrigado, será dado. Mas já que você tocou no assunto repatriação, ainda falta muito brasileiro para ser repatriado, como que está o cronograma aí para a volta dos brasileiros? Você está trabalhando em parceria com as empresas, com as operadoras, como que está esse trabalho? Exatamente. Formou-se um grupo de trabalho entre o Ministério do Turismo, o Ministério de Relações Exteriores, as empresas aéreas, a ANAC, para que, nesse conjunto de esforço, a gente pudesse ter a maior eficiência possível nessa missão de trazer os brasileiros, fazer a repatriação aqui para o Brasil. E esse trabalho, ele consiste em várias variáveis, cada caso é um caso, tem países que fechou o espaço aéreo, isso aí precisa de ser negociado pelo MRE com o país para que abra para o voo sair do país. Inicialmente, todas as pessoas que tinham os bilhetes foram o foco principal, as pessoas que tinham dificuldades por voos cancelados, então foi onde as empresas aéreas entraram numa parceria muito importante, trazendo essas pessoas que tinham o bilhete, mas não tinham o voo. E quando eu digo que cada caso é um caso, porque tem pessoas que sequer conseguiram adquirir o bilhete, e para isso, muitas vezes, a gente vai precisar de utilizar da ferramenta do voo charter, e aí, eu falo aqui mais uma vez da importância da MP907, porque a MP907, no substitutivo que será apresentado agora pelo relator, ela prevê que o recurso que seria utilizado pela promoção internacional do Brasil no exterior, poderá ser utilizado inclusive para voos charter, no trabalho de repatriação dos brasileiros. Então, essa MP, ela se torna fundamental para que a gente consiga trazer os brasileiros de volta. E o MRE, obviamente, está dando toda assistência para os brasileiros fora, bancando a hotelaria, alimentação, então o governo federal está realmente com uma preocupação muito grande em relação a isso, o MRE tem feito o seu papel, o Ministério do Turismo, as Aéreas, a ANAC, e eu acredito que em um espaço curto, médio, a gente vai ter o último brasileiro chegando em segurança aqui em solo nacional. Eu estava passando para a Magda, ele tinha falado, o ministro tinha falado da questão das companhias aéreas, então vamos para a questão da relação com o consumidor aí, o que o mercado espera? A gente vê vários propões com decisões até às vezes individuais, o setor precisa de um acordo nacional, o que é a BAB, o que as entidades estão fazendo nesse sentido e o que você espera do Ministério do Turismo? Eu quero começar também dando alguns dados, ministro, dados que já foram muito compartilhados entre nós, mas eu quero que todos os ouvintes que estão assistindo dessa live e tenham muita consciência, as agências de viagens do Brasil são responsáveis pela maior parte, por mais de 85% de todos os produtos ligados ao turismo, são responsáveis por mais de 60% a 70% da venda da hotelaria no país, são responsáveis de até 75% da venda de companhias aéreas, essas são médias, são responsáveis por mais de 90% da venda de todos os cruzeiros do país também, então é muito importante a gente ter um olhar de muita atenção para essas agências, porque a cadeia de agências tem responsabilidades solidárias no nosso dia a dia que são absurdamente fora da realidade, já que essas agências prestam serviços, não são donas e nem fornecedoras diretamente do produto, então hoje a gente tem sim, Arthur, eu vou te dizer, eu sei que o ministro vai falar sobre isso, a gente tem um trabalho intenso que a Bave e as outras associações, não vou nominar aqui, mas muitas associações participaram de uma nova MP que o ministro vai estar anunciando, ele vai falar sobre isso agora, tenho certeza, mas ministro, eu queria saber e Edu também, como é que a gente trabalha com 100% de garantia, como que as agências vão poder trabalhar se ela dá uma carta de crédito, essa carta de crédito vai ser honrada 100% por quem? Caso esse fornecedor não exista mais, por quem ela vai ser honrada? Caso a gente tenha uma vida diferente daqui para frente, como é que essas agências devem se portar? Nós temos, eu acho, junto com o ministério hoje, aí me corrija, ministro, duas etapas para as agências de viagens, essa etapa imediata, eu tenho certeza que você vai explicar agora e falar dessa nossa nova MP e uma etapa seguinte que é de adaptação ao que a gente vai estar fazendo, porque muitos casos inéditos para nós, felizes e infelizes vão estar acontecendo. Magda, Arthur, eu queria só complementar antes do ministro responder, me colocando no lugar da Magda e também no lugar de uma empresa pequena, um agente de viagens, ele precisa de rapidez, não pode ter burocracia para ele conseguir ter acesso aos incentivos. A gente imagina o que o pequeno empresário hoje está vivendo, falta de recursos, terminaram as vendas, cancelaram, então ele não sabe para onde ir. E só complementando, ministro, o senhor está falando para uma audiência altíssima, a gente está acompanhando aqui no portal Panrotas, a sua fala e de todos nós aqui está com alto interesse, o senhor está falando para todos os segmentos, tudo que o senhor puder falar para aliviar essa angústia, o senhor está falando para a indústria numa audiência excepcional do portal Panrotas nesse momento. Bom, obrigado, Ana Maria, obrigado, Magda. Eu vou começar aqui falando, né, Magda, que o reconhecimento por parte do Ministério do Turismo, ele é, obviamente, muito claro da importância das agências de viagem no Brasil, tanto que, em todas as ações, em todas as medidas provisórias, Magda, você foi uma pessoa que a gente manteve um contato constante, que fosse pelo WhatsApp, pelo telefone, e a gente se falou muito aí nesse período da construção das soluções. A questão do consumidor, que ela é muito importante, essa relação entre as empresas e o consumidor, nós já temos uma medida provisória pronta, já assinada pelo Ministério do Turismo, pelo Ministério da Justiça, e que deve também, na próxima semana, entrar na pauta do Congresso Nacional, que deve ser assinada, obviamente, primeiro pelo presidente. Essa MP, ela resguarda tanto o direito do consumidor, quanto a saúde financeira das empresas. A saúde financeira, que já está muito abalada, eu quero dizer que ela desobriga o empresário que foi, que vendeu um pacote turístico, ou que vendeu um ingresso para algum show, entretenimento também, que desobriga que ele faça a devolução do dinheiro. Então, a gente orienta para todos os PROCONs do Brasil, são mais de 900 PROCONs, já que esse texto, ele será assinado na próxima semana pelo presidente Jair Bolsonaro, e garante, obviamente, que o empresário que vendeu aquele pacote turístico, ou que vendeu aquele ingresso, ele possa fazer o ressarcimento em até 12 meses após o fim da pandemia. Então, isso aí garante, obviamente, que não haja uma grande judicialização por parte dos consumidores contra as empresas. E eu aproveito esse momento, essa grande audiência aqui, Ana Maria, para solicitar que todas as empresas que giram, não só em torno do setor do turismo, mas todas aquelas que desejarem, é se cadastrarem no site consumidor.gov.br. É um site da Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, que serve como uma câmara de conciliação entre a empresa e o consumidor. Então, ali, nesse site, é possível, então, entrar em um entendimento entre a empresa e o consumidor para que esse serviço vendido, ele possa ser futuramente entregue para o consumidor. Então, nós vamos garantir o direito do consumidor e garantir também que as empresas não tenham a necessidade de fazer o reembolso, tendo em vista que o fluxo de caixa caiu, em muitos casos, a zero, e ainda ter que fazer o reembolso, isso aí seria, provocaria, aliás, a quebra de muitas empresas e o desemprego generalizado. Então, essa MP, Magda, ela deve ser assinada na próxima semana pelo Presidente da República. E, Ana Maria, fez as considerações das pessoas que, hoje, das agências, de todas as pessoas que empreendem no setor do turismo, a angústia de precisar que essas medidas governamentais, elas cheguem o mais rápido possível na ponta, com clareza de critérios, quais são o passo a passo para que essas pessoas, agência de viagem, que seja o restaurante, que seja o hotel, possa ter acesso a todos esses benefícios criados pelo governo federal. Então, esse aí, Ana Maria, para mim, é o maior desafio da gente chegar, é fazer com que esse benefício chegue de forma eficiente, de forma rápida, até na ponta. E, para isso, a gente já tem que ir preparado algumas campanhas publicitárias para que, na próxima semana, também, a gente informe os empresários, os micro, pequenos, médios, grandes empresários, de como fazer para ter acesso a cada um dos benefícios formulados pelo governo federal. Bom, antes da próxima rodada de perguntas, eu queria avisar os mais de 3 mil que estão, profissionais de turismo, empresários que estão assistindo a gente, a gente está lendo todas as perguntas, muitas já foram feitas pela Magda, pela Ana Maria, por mim mesmo, a gente vai fazer um compilado dessas perguntas depois e vai encaminhar para cada entidade, vai encaminhar para o Ministério do Turismo, o Ministério pode contar com a gente para fazer outras lives com outros secretários do Ministério para explicar exatamente como vai ser o passo a passo disso, continue mandando suas perguntas, a gente está lendo todas que realmente tem muitas pequenas empresas como a Ana Maria comentou, muita gente que é MEI, muito profissional autônomo, muita empresa de transporte. Arthur, se você me permite, é só, tendo em vista que nós temos aí um número muito grande de empreendedores, pessoas que empreendem no setor, é só para ficar muito claro que até a próxima semana, até terça-feira ou quarta-feira, no máximo, o Governo Federal, o Ministério do Turismo quer já apresentar para todo o setor qual é esse passo a passo para ter acesso a cada um dos programas editados, MPs editadas pelo governo. então é um trabalho que está sendo feito de forma com muito afinco aqui para que a gente consiga até terça-feira entregar com clareza qual é o passo a passo que cada um vai tomar para ter acesso à linha de crédito e a outros benefícios mais que o Governo Federal tem formulado para todos os setores, incluindo o turismo. É isso, ministro. Eu posso fazer só um complemento? Pode, deixa só. Como eu falei no começo, o Ministério do Turismo é a voz dessa indústria inteira no Governo Federal e a gente espere que esse trabalho continue assim. Magda, a primeira pergunta da próxima rodada. Na verdade, eu só vou voltar um pouco aqui o filme porque a gente tem um anseio muito grande. A MP sim nos atende, o ministro colocou um dos pontos dela, uma MP que realmente vai tirar um grande peso, principalmente judicial, das costas das agências de viagens. Porém, a gente hoje enfrenta nas remarcações, e aí essa pergunta é muito mais talvez para o Edu, representando aí as companhias aéreas, talvez para o Guilherme representando a hotelaria, para o próprio ministro, como que a gente vai garantir que esses agentes de viagens, de novo, que não são os donos do produto, eles tenham acesso a uma remarcação justa, rápida, imediata, preservando a sua comissão, porque afinal o serviço foi prestado, diferente às vezes do hotel que não foi utilizado, o agente de viagens prestou o seu serviço e ele precisa da sua remuneração. Então, eu queria saber como nós estamos fazendo esse fluxo com bancos e ajudando o Ministério em tudo isso, como é que a hotelaria e todas as companhias aéreas que são grandes parceiras e que a gente tem uma grande admiração vão atender 100% dos nossos pleitos nesse momento? Então, vamos começar com o Edu, depois o Guilherme, e depois a gente volta para o ministro. Primeiro, o próprio ministro já ressaltou o acordo que foi feito em conjunto, o Senacom, o Ministério Público Federal, através da TAC. Esse foi um dos primeiros movimentos tomados, no nosso caso, das companhias aéreas liderado pela ABA e evidente em concordância com as companhias participantes, no sentido de estabelecer o máximo de flexibilidade possível para a prestação do serviço que for adiado, e junto com as iniciativas do governo federal, garantir que a gente tenha a tranquilidade da retenção desse crédito para uma viagem futura, e acho que essa MP que o ministro citou para a próxima semana deve endereçar ainda uma outra parte. A gente procurou adequar os canais de atendimento para poder fazer esse atendimento. É importante que a gente teve uma redução significativa de malha aérea com a necessidade de acomodar vários clientes, de comunicar, e a gente sempre conta com as agências de viagens, com canais prioritários. Depois, Magda, a gente pode discutir isso numa frente. O nosso objetivo é fazer com que o cliente possa, com toda certeza, usar esse crédito, 100% desse crédito para uma viagem futura, e assim a gente pensar na retomada. Eu quero fazer uma pergunta que vai em direção a essa retomada, porque a nossa visão é que tão importante quanto falar das medidas para o presente é começar a falar da retomada. e uma pergunta para o ministro é se já existe um time no Ministério trabalhando com essa visão para o futuro. Como é que esse time pensa em estimular o turismo no Brasil nesse ciclo de retomada? E o senhor mesmo citou há pouco a MP907, que transforma a Embratura em uma agência e garante aproximadamente pouco mais de 500 milhões no orçamento. não seria a hora de tentar correr também com a aprovação dessa MP para que esses recursos fiquem liberados e no momento de retomada estejam disponíveis para que o turismo possa receber essa injeção de capital tão importante, ministro? Exatamente, Eduardo. É muito importante, sim. Nós já temos aqui no âmbito do Ministério do Turismo um grupo trabalhando, pensando, sim, na retomada. a gente está saindo aqui praticamente todos os dias nove, nove e meia, dez horas da noite, exatamente, desdobrando aqui os trabalhos para que a gente consiga realmente já trabalhar pensando na retomada. A MP907, você disse muito bem, ela é importantíssima para esse momento da retomada e para o momento atual também, tendo em vista que, como eu disse aqui, o substitutivo apresentado pelo relator vai permitir que esse recurso da Embratur no momento possa ser usado para a repatriação de brasileiros, inclusive na contratação de voos charters. Obviamente, a Embratur, ela tendo aí algo perto de 500 milhões de reais para a promoção internacional, isso aí na retomada vai ser fundamental. México, para vocês terem ideia, gasta 500, ou investe, 500 milhões de dólares todos os anos em promoção internacional. e, quando a gente vê os números, a gente percebe que o número de turistas estrangeiros é proporcional ao investimento do país. O México investe 500 milhões de dólares e vão ao México aproximadamente 40 milhões de turistas estrangeiros todos os anos. Portanto, essa é uma ação fundamental e, por ter agora o caráter de repatriação, ela entra numa ordem de prioridade de urgência de votação pelo Congresso Nacional. Portanto, isso aí já está sendo trabalhado. Uma outra ação que a gente já tem pensado e trabalhado aqui no Ministério do Turismo é justamente a integração dos modais de transportes. Isso aí é uma ação importantíssima. Os turistas estrangeiros, sobretudo, 89% dos turistas estrangeiros ou quase 90%, eles aprovam a segurança pública do Brasil, isso aí pesquisa. Agora, quando 96% aprova a gastronomia, aprovam a hospitalidade, mas quando vai no quesito conectividade dos modais de transportes, isso aí cai para aproximadamente 50%. Então, a gente já está elaborando aqui no âmbito do Ministério do Turismo uma ação que vai realmente fazer a integração de maneira profissional dos modais de transportes. Eu vou dar um exemplo aqui. Um turista que está em Aracaju, ele pode entrar num aplicativo, poderá entrar num aplicativo, esse aplicativo vai dar para ele a melhor condição de voo para Belo Horizonte, por exemplo, para que em Belo Horizonte isso aí pode ser feito em parceria inclusive com as agências de viagem e esse aplicativo dá o melhor voo para Belo Horizonte e em Belo Horizonte precisa de ter, como todas as capitais terão, esse é o projeto, o piloto será em Belo Horizonte, um terminal rodoviário de alto nível, semelhante aeroporto, confortável, onde que terão ônibus de última geração com serviço de bordo monitorado para que haja uma segurança ali dos passageiros e vão conhecer, por exemplo, as cidades históricas de Minas Gerais. Isso aí, obviamente, já com hotéis pré-reservados, pré-determinados. Então, essa integração dos modais de transporte é fundamental nessa retomada, até porque nós temos usado como base as rotas do Inverte Turismo, que contempla as 27 unidades federativas, os 26 estados mais o Distrito Federal. Então, cada uma dessas rotas precisará ter um terminal rodoviário para que a integração dos modais de transporte possa facilitar a vida e os pacotes de destinos turísticos aqui no Brasil. Ministro, sendo um pouco mais objetivo na pergunta do Edu, já tem em andamento uma campanha para o turismo doméstico que todo mundo fala que vai ser o primeiro da retomada, o Ministério já está pensando nisso, como que vai apoiar também as empresas nessa retomada? Vão ter benefícios, incentivos? Essas facilidades devem continuar? Arthur, deixa eu complementar isso. Desculpe, ministro, para complementar, assim o senhor pode consolidar uma resposta. Como que o senhor acha que o destino Brasil vai passar e qual será, como será o destino Brasil depois dessa pandemia? Qual o impacto que o senhor, na sua visão ou na visão do Ministério do Turismo junto com os outros ministérios que estão tratando da pandemia? O que será do destino Brasil quando passar e quando o senhor acredita que isso deve passar para o turismo do Brasil? Tá bom, então vou começar pela pergunta da Ana Maria e depois eu vou voltar lá para o Arthur e para o Eduardo. Olha só, a questão do Brasil, foi por isso que eu disse aqui que a nossa tarefa ou a nossa missão é fazer com que o setor saia o mais inteiro possível, com o menor dano possível diante dessa pandemia, evitar o desmonte do setor do turismo no Brasil, preservar, obviamente, a sobrevivência das empresas, preservar os empregos para que quando passasse a pandemia, que foi um impacto no turismo mundial, a gente esteja já com pelo menos um passo à frente em relação a outros países para que a gente possa fazer essa retomada de forma mais eficiente. para isso e é por isso que o governo federal tem trabalhado incensantemente nessas medidas que vão contemplar a questão da relação de trabalho, a relação com o consumidor, as linhas de crédito, então tudo isso vai sendo construído, anunciado e monitorado ao longo do tempo. O destino do Brasil como que vai ficar é o que eu disse, a gente tendo, saindo o mais inteiro possível disso, tendo ações que já vão trazer uma melhor infraestrutura, conectividade modaia de transportes, uma Embratur forte, aí com 500 milhões para fazer a promoção do Brasil no exterior, estimulando também o turismo doméstico, eu tenho certeza que são muitos moradores em Belo Horizonte que não conhecem Ouro Preto, que não conhecem Diamantina, eu tenho certeza que são muitos moradores em vários estados que não conhecem o seu próprio arredor, então a gente precisa de ter uma campanha, uma política publicitária que vá estimular esse turismo regional também. Então são uma série de ações que estão sendo construídas, obviamente a gente elenca uma ordem de prioridades aqui, o Ministério do Turismo, ele tem um corpo técnico muito enxuto, mas a gente vai se desdobrando, e a ordem de prioridade no momento obviamente era o socorro ao setor, e foi por isso que nós tivemos uma participação muito efetiva na construção da MP do Trabalho e a MP agora junto com o Ministério da Justiça do Consumidor, e obviamente essa relação muito próxima e essa discussão com o setor financeiro para as linhas de crédito, não só agora para o socorro das empresas, bem como para a retomada, para que a gente crie produtos que dê condição para essas empresas que foram brutalmente impactadas pelo Covid-19 possam ter o apoio financeiro suficiente das instituições para que consiga fazer a sua programação e a sua retomada da melhor forma possível. Então, basicamente, é isso, a gente está trabalhando obviamente com ordem de prioridade. A primeira prioridade foi tentar salvar as empresas e evitar o desmonte do setor e salvar também os empregos. e agora a gente vai monitorando para que essas ações da retomada possam ser construídas de acordo com aquilo que foi apresentado por esse movimento da sociedade brasileira em relação ao coronavírus. A gente não sabe ainda qual vai ser o mês que a gente vai poder realmente se dizer que a gente está livre desse problema. Portanto, vai sendo monitorado dia após dia, semana após semana. Ok, a gente vai ter que já caminhar para o encerramento, então eu vou passar para cada um para fazer ou uma breve pergunta ou um posicionamento final que o ministro tem um compromisso em seguida. Guilherme, você vai ser o primeiro, mas antes de você fazer a sua colocação, responde aquela pergunta da Magda em relação a remarcações de hotéis. Como que está essa relação aí? Olha, está excepcional junto ao PROCON. A gente foi até alinhado justamente naquela última reunião que nós tivemos e praticamente está tudo acertado. Os hotéis estão providenciando a política que está sendo utilizada nos hotéis é aquela política do adiamento, se não tiver o adiamento é a multa que cada hotel vem praticando. Naturalmente, não querendo prejudicar o consumidor, mas também não prejudicando também. Então, ele pode adiar a viagem, tem um prazo de um ano para isso, então, o mesmo tema que foi utilizado para as companhias aéreas, tem sido feito normalmente. Uma pergunta, ministro, que alguns secretários têm conversado comigo de cada localidade. O Fórum Nacional dos Secretários está alinhado porque eu estou vendo que cada secretaria ou a própria, cada BH regional tem procurado o seu secretário de turismo para fazer ações com os governos locais ou com as prefeituras locais, em virtude de impostos, etc, etc. O Ministério tem alguma política voltada para os secretários. Eu não fiquei sabendo de nenhuma reunião com o Fórum dos Secretários de Turismo, acho que seria importante a gente ouvir-los também, porque tem uma série de reivindicações. Como o Brasil é um continente, é importantíssimo esse alinhamento. E outra é uma ideia, ministro, desses 500 milhões que provavelmente vai ser liberado para a Embrapur, será que não poderíamos pegar uma parte que o forte do turismo é o interno? Nós tendo um turismo interno facilita o trabalho do turista que vem de fora. De repente, a gente vai fazer uma ação fortíssima lá no exterior para trazer esses turistas e nós temos aqui a nossa própria casa. Por que não se cria um subsídio com as companhias aéreas nacionais de charter, das operadoras, teria oportunidade de fazer charter com preço subsidiado, alinhando as cadeias de hotéis também e o serviço de receptivo, criando uma grande promoção de viagem no Brasil? Será que a gente não conseguiria isso junto com o Ministério? Reúne as operadoras, reúne a BH, cria-se umas tarifas especiais para que se voltasse a fazer um trabalho, isso todo coordenado pelo próprio Ministério do Turismo e juntamente com a Tecara Embrapur, porque se a gente tiver um turismo interno forte, nós vamos ter um turismo receptivo mais forte ainda para poder receber esses turistas de fora. Assim, vamos poder trabalhar Belo Horizonte, as cidades históricas, voltar com o Ponto Seguro fortíssimo, com o Natal, com o Fortaleza, com a Serra da Uxa, enfim, com o Brasil todo. Obrigado, Guilherme. Podemos fazer um trabalho grande. Obrigado, ministro. Guilherme, primeiro, em relação ao Fornatur, nós fizemos também uma reunião por videoconferência com todos os secretários nacionais, aliás, estaduais, com o objetivo realmente de ouvi-los. Isso aí, me parece que foi na semana passada, no início da semana passada, a gente fez uma reunião com todos os secretários estaduais. Obviamente, as medidas ainda não estavam modeladas e nem anunciadas como agora estão. Então, acho que chegou o momento da gente promover mais uma reunião com todos os secretários estaduais e ouvir quais são ou qual é a impressão que eles têm dessas medidas adotadas pelo governo federal, Guilherme. A gente vai providenciar essa reunião aqui, o Serginho está aqui ouvindo, já vou falar com ele aqui para que ele possa providenciar essa reunião com o Fornatur. Essa proximidade com os secretários estaduais, sem dúvida nenhuma, é muito importante para que a gente consiga realmente fazer, inclusive, que essas ações anunciadas pelo governo possam ser melhor divulgadas e chegá-la na ponta. em relação, Guilherme, a essa proposta, eu acredito que é uma proposta que pode ser muito bem-vinda, pode ser, sim, desenvolvida pelo Ministério do Turismo, juntamente com o Trade, essa facilitação, o turismo rodoviário, na nossa visão, ele é muito importante nesse momento da retomada, e aí a gente sabe que não é tomar o turista do avião, mas inserir também uma outra parcela de pessoas fazendo turismo no Brasil, eu acredito que isso aí realmente vai ser talvez um dos pontos focais para a retomada do turismo e criar também esses pacotes aí, como você mesmo disse, que vão envolver o turismo rodoviário, o turismo aéreo, o modal rodoviário, o modal aéreo, o fluvial, o marítimo e todos os modais. Eu acho que essa integração é fundamental, Guilherme, e a gente está disposto a sentar com vocês para a gente criar esse novo modelo aí que pode realmente ser uma alternativa na retomada do turismo. Vamos passar para o Edu, Edu, seu breve recado, posicionamento, uma pergunta para o ministro. Bem, ministro, sobre a integração de modais, eu acho que ela é super importante, não só nesse momento, mas é um legado que a gente pode deixar por um longo prazo. as companhias aéreas têm uma quantidade enorme de aeronaves agora groundeadas aqui, a gente tem toda a estrutura para colocar essa operação de volta no ar, para continuar estimulando o turismo. Acreditamos que o investimento no mercado turístico brasileiro faz todo o sentido para essa retomada, a gente acredita que o cliente, quando começar a voar novamente, a decisão inicial será pelo transporte aéreo dentro do Brasil. Isso se dá porque as decisões de viagens internacionais costumeiramente acontecem com maior tempo de planejamento do que as viagens domésticas, eu acredito que essa linha não vai mudar. Coloco a Gol e a BA a disposição para todo tipo de debate com relação a este retorno. Quero agradecer mais uma vez todo o apoio e trabalho do Ministério do Turismo nesse momento desafiador que a gente passa e conte conosco e, por favor, nos deixe saber o que a gente pode fazer adicional para ajudar o turismo nesse momento. As portas estão abertas para debatermos e para trabalharmos em conjunto. Obrigado. Está bom, Eduardo. Eu que te agradeço e pode ter certeza que um dos nossos focos na retomada será exatamente esse, como a gente já disse aqui, de fazer uma grande campanha nacional para estimular o turismo doméstico, interestadual, intermunicipal. Eu acho que isso aí vai ser um ponto fundamental para a retomada do turismo brasileiro. Isso é importante, realmente. Ministro, 200 milhões dos 500, você imagina que daria para fazer um barulho mensalmente fantástico subsidiando o turismo interno. Isso seria maravilhoso. Sem dúvida nenhuma, Guilherme. Vamos trabalhar para isso. Até porque essa semana a gente já viu empresa oferecendo passagem para Miami no final do ano a 140 dólares. Então, promoção, incentivo é importante. Magda, Sobretudo. Sobretudo. Magda, com você, cadê ela? Você não está te ouvindo. Pronto, voltei. Eu tirei para não fazer barulho. Eu acho que todas as iniciativas para a retomada são espetaculares, mas a gente não está ainda, nós, agências de viagens, nós não estamos ainda nesse momento. Eu vou retomar minha fala com o ministro e eu quero muito em primeiro lugar dizer que no seu e-mail o ministro já chegou uma carta de agradecimento não só da BAB, mas de todas as associações que estão trabalhando fortemente juntas. O que vocês têm feito, esse canal aberto, eu posso dizer por mim, você mesmo já mencionou, nós temos tido inúmeras conversas e eu sei que tem sido assim pelo setor, é um despreendimento e uma entrega do ministério muito importante. Magda, vai ter uma campanha, Magda, do ministério com as agências, por exemplo, para valorizar o profissional nesse momento? Eu vou te dizer uma coisa, eu acho, na minha visão e na visão do mercado inteiro, os agentes de viagem são absolutamente a linha de frente, talvez os maiores heróis dessa história toda, porque eles estão levando os consumidores com um carinho, uma consideração e um trabalho que não tem fim, é 24 horas por dia. E aí, Arthur, eu quero te dizer uma coisa, antes dessa campanha que o agente de viagem sim vai sair dessa crise extremamente fortalecido, o fluxo de trabalho para remarcações, para reembolsos, ele não está tranquilo, vamos pensar nisso. O Edu acabou de colocar à disposição uma conversa comigo, estou super aberta, quero conversar sobre isso, os agentes de viagem estão sofrendo, nós precisamos atender essa categoria, porque não adianta a gente fazer uma campanha de retomada, se a gente não tivesse profissionais tranquilos e preparados para vender os produtos que hoje não existem na prateleira. Fazer uma campanha hoje sem produto e com agentes de viagens super comprometidos dentro das suas empresas, porque eles não conseguem formação ao crédito, eles não conseguem remarcar bilhetes, quando eles vão remarcar as tarifas estão diferentes, o consumidor briga com ele, porque tem um entendimento anterior, tem um entendimento de uma responsabilidade solidária que a partir da publicação da ANP não existirá mais. Então, assim, a BAB e todas as associações do agenciamento que estão com a gente, nós estamos prontos sim para a campanha da retomada, mas a gente quer estabilizar o mercado e a gente precisa de todo mundo junto com a gente, porque essa é a maior cadeia de distribuição desse país. E se ela não existir absolutamente tranquila e segura para trabalhar, todos os outros setores vão estar comprometidos. Magda, é só aqui uma sugestão que, obviamente, vocês já devem estar trabalhando nisso, mas os números que você apresentou inicialmente são, assim, assustadores positivamente, né? 75% de várias remarcações. Então, as agências de viagem, elas têm altos índices de movimentação em cada um dos setores da cadeia produtiva. Então, como é uma questão privada, a sugestão é para que vocês, com as aéreas, com a rede hoteleira, possam fazer também as suas reuniões já pensando num plano de retomada do turismo após a pandemia. Eu acho que é importante vocês terem essa sincronia para que depois a coisa possa deslanchar mais fácil. É isso mesmo, ministro. Nós estamos super prontos para a retomada, nós queremos muito essa campanha, nós estamos prontos para trabalhar, acho que o agente de viagens nunca foi tão fortalecido como nessa crise. O que o human to human aí está se provando indispensável, né? Nesse momento. Edu queria comentar algo ou não? Eu não entendi errado. Bom. Não, para mim está tudo ok, estou super à disposição. Tá bom, gente. E se vocês aí não se importarem, eu tenho um compromisso agora, eu tenho que falar, para a gente dar sequência na vida lá, da nossa luta. Isso, ministro. Eu queria agradecer o senhor, queria só uma última palavra do senhor, uma mensagem, e muitos profissionais autônomos mandaram mensagem para a gente, guias, dizendo que a gente não os mencionou, eu queria que você desse uma palavra pensando nesses pequenos empresários, pequenas agências, e também nos profissionais autônomos. Olha só, primeiro agradecer a oportunidade a toda a equipe do Panrotas, a estar aqui com um debate de tão alto nível, tão qualificado, agradecer a todos que acompanharam essa live, dizer para o microempresário, o empresário individual, até o grande empresário que o Ministério do Turismo, ele está obviamente com foco em toda a cadeia produtiva que gira em torno do turismo, ninguém vai ficar de fora. Esse é o nosso objetivo. Quero agradecer, tentar aqui mandar uma mensagem de otimismo, o Brasil é um país forte, de um povo trabalhador, realmente o turismo aqui tem um potencial muito grande, e como eu disse aqui, a nossa principal missão é não permitir o desmonte do setor, porque eu tenho certeza que a gente vai ter uma retomada, e essa retomada ela vai ser talvez mais fácil que em outros países. Por isso que a gente precisa de muita união nessa hora, para que a gente consiga realmente fazer políticas públicas em conjunto com a iniciativa privada, que vá realmente dar essa sobrevida, essa sustentabilidade ao setor, até passar esse momento tão difícil. E dizer a vocês também que esse momento é muito dinâmico. Na semana que vem, obviamente, a gente já tem várias outras novidades em relação a crédito, em relação à defesa do consumidor, então, na semana que vem, obviamente, a gente já tem outras outras notícias para dar para todo o setor. Então, a gente pode manter essa conexão para que a gente possa ir atualizando todas as pessoas que se interessam, obviamente, os empresários, os empregados, para que a gente consiga ir atualizando semanalmente. Forte abraço, obrigado por tudo. Muito obrigada, ministro. Conta com a gente para divulgar essas ações, conta com os veículos para rodas. Amanhã, inclusive, a gente vai divulgar uma pesquisa inédita feita com viajantes de turismo, a gente vai mandar em primeira mão para o Ministério. Obrigado, Magda, obrigado, Eduardo, obrigado, Guilherme, obrigado, Ana, e continue no portal PanRotas acompanhando todas as notícias aí e vamos ter mais lives na próxima semana. Tchau, Obrigado, Arthur. Obrigado, 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 ministro, Ana, beijo, Du, Guilherme. um grande Magda. Arthur, queria deixar só um recadinho para todo esse público que nós temos aí no PanRotas. Você sabe que eu sou um cara tremendamente otimista e amo a minha profissão. Então, eu acredito que nós temos que hoje os agentes de viagens, guias de turismo, enfim, hoteleiros, gente que trabalha na hotelaria, a gente tem que manter o foco e fazer um planejamento futuro. Sempre olhar para frente e não olhar para trás. Claro, com todas as dificuldades que estão tendo, mas as luzes vão aparecendo no final do túnel. Então, eu queria deixar essa mensagem a todos. Acreditem, nós, agentes de viagens, nós, hoteleiros, nós que trabalhamos com o turismo, temos um mercado fortíssimo pela frente e as pessoas não vão deixar de viajar. eles estão nas suas casas e é a hora de eles planejarem. A volta vai ser muito boa. Então, vamos acreditar, vamos planejar, vamos tentar o foco, vamos buscar, vamos trabalhar as mídias sociais. Não podemos ficar só pensando, vamos pensar no futuro. O Eduardo, a Gol, pode ajudar a gente, né, Edu, com tarifas, com o futuro, para a gente ter planejamento, porque as pessoas compram com antecedência e planejam suas viagens. nós, o turismo, ensinamos isso, o Brasil a fazer isso. Então, acho que é a grande oportunidade que a gente tem, tá? E agilizar a nossa gestão dentro das nossas empresas, ok? Era um recado que eu queria deixar. Muito obrigado. Parabéns, parabéns ao Dom Guilherme, a porta que é fantástica, só vocês fazem isso pelo turismo. Muito obrigado. E fiquem em casa, fiquem em casa, pessoal, protejam-se, protejam-se. Claro. Um abraço a todos. Abraço. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Até a próxima. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto